Yeah, Chrysley, Black B Produções E a cola com o boy, que apaga de patricinha Eu tô só vendo, que a cola com a firma Já tô sabendo, que é curtir a night Que a cola no frevo, que é aparecer No meio dos maloqueiros, essa mina é perigosa Sim, ela é cabulosa Vem cá, curte meu frevo, que eu te faço uma proposta Vem curtir a night, o frevo dos maloqueiros Virado desde ontem, tô insano, tô puteiro Hoje a noite é nossa, hoje é nóis que brinda Sou feliz de moleque, hoje eu corro e faço a minha Era as dona na minha cama, grana na minha conta Vem curtir com nós, porque hoje é nóis que banca Quer curtir a night, que é o fluxo, que é o frio Quer curtir, no meio dos maloqueiros Ela sente a brisa, é o que liga Essa mina é mercida Traz logo na guile que é pra nós ficar na brisa Na brisa Traz logo na guile que é pra nós ficar na brisa Apaga de patricinha Eu tô só vendo Que a cola com a firma Já tô sabendo Quer curtir a night Quer cola no frevo Quer aparecer no meio dos maloqueiros Essa mina é perigosa Essa mina é perigosa E na noite se joga Perdeu o rumor de caça Quer viver na rua agora E seu estilo é meio louco Que quase ninguém entende Dá pra ver no seu sorriso Que ela é independente Solteira, partiu pra pista E agora faz o que quer O ex lamentando com cara de ser mané Deixou ela e achou Que ele iria se dar bem Na fila dele tem uma Na dela tem mais de ser Sempre provoca os maloqueiros Com esse seu jeito é Causa efeito é Corpo perfeito tem malícia no olhar Sua arma é seu batom Quer ouvir o som bem alto Tocando o rap do bom Quer curtir a night Quer o flux Quer o frevo Quer curtir No meio dos maloqueiros Ela sente a brisa É o que liga Essa mina é mesita Traz logo na guila Que é pra nós ficar na brisa Na brisa Traz logo na guila Que é pra nós ficar na brisa Quer pagar de patricinha Eu tô só vendo Que é cola com a firma Já tô sabendo Quer curtir a night Quer cola no frevo Quer aparecer No meio dos maloqueiros Essa mina é perigosa Essa mina é perigosa Eu tô só vendo Eu tô só vendo Eu tô só vendo Eu tô só vendo Eu tô só vendo